Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal, Juninho e Bad Bunny na Conexão Hoje eu quero responder as perguntas do povo, mano Por que que eu destruo a moto? Por que que eu acabo com ela e detono a moto e tal? Mano, não é assim também Na verdade, essa moto aqui, ela tem uma história Eu sou o maior compadre dessa moto, na verdade E eu não tenho só ela, eu tenho uma motinha Pra me andar o dia a dia, fazer os corre e tal E essa tinta, os caras falam Não, se acabar com a moto, isso aqui, ela sai, ó É uma tinta de mentira, tá vendo? É só vídeo, ó Aí, ó Essa moto Era de um amigo meu E nós é muito amigo E eu tinha uma Falco e uma Daytona E bem lá, antigamente Eu tinha uma Hornet, pá Aí eu tive que vender a Hornet Por os motivos maiores Aí, o que que aconteceu? Quando eu precisava dessa moto Eu pegava Quando ele precisava da minha Ele pegava Então, eu nunca teve dessa E essa moto Foi a primeira moto Que o Matheus andou Entendeu? Essa moto aqui, ó A primeira foto de XT Tudo de XT Foi com essa moto Quando era Dudu Dudu é muito amigo meu E tal A gente sempre acompanhou o rolê Quando eu queria dar um rolê nela Eu ia lá e pegava E vice-versa Até hoje Quando ele quer Ele vem aqui e pega Que nem eu falei Eu não precisava nem ter comprado Essa moto Que de tanto não é amigo Então, eu pegava lá De boa Mas como ela tem uma história Aí eu conversando Brincando Eu levei minha Falco pra ele Pra ele preparar Dar uma pintura Fazer um bagulho Que ele é mecânico Falei do Da oficina dele já No canal aí E o que que aconteceu? Aí brincando Conversando assim e tal Eu acabei negociando E comprando a moto Comprei a moto dele E com esse negócio De não empinar E derreter ela e tal Mas sempre com cuidado Ele detona Ele empina demais Ele faz aerinha e tal Ele é o cara Ele domina também Então Não que nós destrói A gente faz O que a gente gosta No que a gente gosta Essa moto Por causa desse pensamento Que os outros Ah, vocês detonam o bagulho Vocês acabam com tudo Até roubaram essa moto Entraram lá dentro Da casa do Du Roubaram a moto Achando que essa moto Era documento zoado Que era em bambu e tal Mas não Ela é certinha Essa moto Documento certinho No nome do Du E como eu consegui Essa moto Foi desse jeito Eu tinha A moto tinha Falco lá E tal E a Daytona Aí nós Por ser muito amigo Sempre trocando ideia Ele quis ficar com a moto Aí eu passei a Falco Pra ele e tal Mas A história dessa moto É essa aí O Matheus Sempre quis ter Uma XT E tal E ele sempre falava Ah, rapaz Se um dia eu quiser Se eu tiver as condições De comprar uma XT Eu queria aquela E tal E no entanto Que daí na brincadeira E trocando ideia E tal Eu fui lá E negociei com ele Assim Por acaso Mas ele pega Na hora que ele quer também É a mesma coisa E voltando lá no assunto Os outros achando Que a moto De tanto mais derreter Na minha mão Na mão dele E tal Falando Nossa, aquela moto Deve ser bambu Leilão Alguma coisa Entraram dentro Da casa dele E roubaram essa moto Aí graças a Deus Fizeram a correria Lá e tal O Du achou a moto Deu queixa Recuperou a moto De certinho Aí os caras falaram Que nós Teve que ele Teve que renegociar A moto E tal E vixi Deu tudo certo Aí foi Os caras falaram Falaram Ah, achei que essa moto Era zoada Documento zoado Tanto vocês derretem ela E tal Só que graças a Deus Conseguiu comprar Ele financiou Essa moto Pagou certinho Desde o começo Terminou de pagar E tal E tá aí a motoca Tá aí nos vídeos Graças a Deus Nós estamos conseguindo Fazer os vídeos E galera Novamente falando Eu sou muito grato A vocês Eu sou grato A cada um de vocês Eu fico feliz demais A cada dia Esse canal tá crescendo Eu não imaginava Chegar assim tão longe Por uma pessoa simples Eu malemar Sem falar Em vídeo Agora eu tô conseguindo Conversar Por causa do desempenho De vocês Tá me dando força E quem puder É lá Eu tenho o Instagram É Juninho Drift Tá aqui Puder lá Dar uma fortalecida Também Eu tô muito grato Mesmo Eu quero agradecer A cada um de vocês Nós somos Uma família Vocês são top Top, top mesmo E é só isso aí Eu queria responder O porquê Que eles estavam perguntando Negócio da moto E pá Como que eu consegui A moto E essa moto aqui É o xodó De todos nós E vai vir vídeo Pode esperar Que vai vir vídeo com ela Tá meio corrido Novamente falando Meu trampo de caminhão Mas agora nós estamos Acertando nas edições Tá dando tudo certo Graças a Deus Família Muito obrigado mesmo Deus abençoe todo mundo E vamos que vamos Vamos crescer Vamos em busca de 100 mil Deixa aquele like Se inscreva no canal E quem não der o like Não vê a notificação Geralmente o povo pergunta Ah Juninho Não chegou a notificação Do seu canal pra mim É por causa do like Se você deixar apertar o like Aí volta a notificação Se não o Youtube Acredita que você não tá gostando Do vídeo E não dá notificação Beleza galera Deixa aquele like Se inscreva no canal Compartilha ele com seus amigos Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Tchau 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 Obrigado.